A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 17, versículos 11 a 19. Versículos 11 a 19. A não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nosso Senhor na oração sacerdotal do capítulo 17 de São João, continuamente volta a um desejo profundo, que nós sejamos uma coisa só, como ele e o Pai estão unidos. E o Pai e o Filho estão unidos na ação do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. Jesus quer que nós sejamos guardados nesta unidade e nos quer perto dele. Se ele rezava para os seus discípulos daquele tempo, também nós somos tocados por esta oração, por estes desejos de Jesus. Mas nosso Senhor sabe como nós somos provocados. É tão bom ouvir esta oração e senti-la sendo rezada por nós. E eles estão no mundo, não peço que os tirem do mundo, mas que os preservem do mal. Na parte de Jesus, a oração está feita. Mas cabe a nós também colaborar seriamente, intensamente, para que a vitória sobre o mal aconteça e nós sejamos preservados do pecado. Enfim, o Senhor pede para todos nós que sejamos consagrados na verdade. A palavra de Deus é a verdade, a sua lei é liberdade. Já cantava o livro dos Salmos. A palavra é a verdade. E Ele se consagra, se entrega, para que nós sejamos consagrados na verdade. Deus nos abra o coração para vivermos esta palavra, que é a palavra de vida eterna. Deus nos abra o coração.